O senhor está com frio, doutor? Também estou com frio. É porque pega aqui direto. É, não. Pelo amor de Deus. Desligou? Pronto. Não tem nenhuma roupa ali como casaco, alguma coisa assim no seu... Não vai se esquentar, não. Não vai tendo aquela roupa que a gente tem. Eu vou dar a minha perna preta. O senhor vai dar a sua perna? Tá bom. Aí, o senhor toma um cafezinho para o senhor se esquentar. Pronto. Quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. Sim, vou ver. Melhorou um pouco, senhor? Melhorou, senhor. Pronto. 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 Pronto.